As meninas do Vozão já conquistaram sua vaga para disputar em 2023, a série A1, do Campeonato Brasileiro Feminino, ou seja, a elite do futebol nacional. Sem sombra de dúvidas, uma grande conquista, um feito histórico. O desafio agora é de conquistar a taça do corrente campeonato. A disputa começa neste próximo sábado, 20 de agosto de 2022, contra o Real Ariquemes, jogo de ida, válido pela semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 de 2022. As meninas merecem o nosso respeito, carinho, apoio, e mais do que nunca, a nossa torcida. Deixamos aqui o convite para que todos vocês assistam a partida e enviem suas mensagens de apoio. Conforme anunciado pelo site oficial do Vozão, o jogo será realizado no Presidente Vargas, às 15 horas, e será transmitido através do YouTube, pelo canal FCF, TV. O futebol feminino precisa de divulgação. Faça a sua parte. Compartilhe este vídeo. Converse com os seus amigos sobre o belo futebol das meninas do Vozão, ou, simplesmente deixe o seu like neste vídeo. Quanto maior o número de likes, mais o YouTube divulga. Afinal, o apoio de todos é fundamental.